Olá pessoal, vamos falar de política hoje. Foram três eleições majoritárias, uma delas em 2010 disputada carro a carro, como se dizem, e foi decidida no segundo turno de 2010, numa disputa com o Camilo Capiberib. Tudo do lado do Lucas Barreto, que é ex-vereador de Macapá, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa, e agora está de volta ao PTB, de olho nessa movimentação do cenário de 2018. Vamos começar falando da escolha do partido, Lucas. Por que o PTB? Tudo bem, Sérgio? Obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço a honra. O PTB, quando nós saímos do PTB, mas como diz o presidente Seabra, a porta ficou aberta. Então nós fomos para disputar uma eleição ao governo, com uma coligação maior, penso eu até que foi a primeira vez que uniu-se quatro partidos grandes, mas no PTB sempre a gente disputou sozinho. Então, onde nós chegamos também teve a participação do PTB e teve a participação dessas pessoas que compõem o diretório, como o deputado Seabra, o presidente estadual do PTB. E nós sempre estivemos disputando as eleições. Eu sempre falo que no PTB nós disputamos, nós não concorremos só, nós sempre disputamos. E isso é fato, é fato que toda a população sabe. Então eu tenho também pelo PTB uma gratidão, um respeito por todos os membros lá do PTB e que me acolheram novamente nessa nova missão de disputar uma eleição majoritária. Pois é, muita gente ficou sem entender por que você não conseguiu a reeleição como vereador de Macapá. E a gente viu que naquele ano, ano passado, na eleição municipal, você estava muito presente em outras campanhas, na campanha do Clécio, por exemplo, pedindo voto e tal. Até que ponto isso interferiu no resultado da tua campanha? Na verdade, a eleição de vereador não era prioridade. Nós estávamos trabalhando essa campanha majoritária. E tínhamos uma coligação onde tinham seis nomes só que tinham votos realmente. E eu fui também para ajudar. Não se pode esquecer que o senador Randolph não tinha sido eleito deputado estadual por coeficiente. E nós fomos muito bem votados, mas pelo coeficiente faltaram votos para ser os eleitos. E isso é um fato que eleição majoritária é diferente da eleição proporcional. Eu até falo que a eleição de vereador é a mais difícil, é aquela que é disputada mesmo voto a voto. E eu tinha compromisso em todos os municípios e participei da eleição a nível de Estado em todos os municípios. Apoiando todos aqueles que tinham nos apoiado para o governo. E eu fui lá honrar meu compromisso. E a vereança foi uma experiência muito boa para quem vive o dia a dia da população junto com o povo. Deu para fazer, com certeza. Deu para conhecer. Você já conhecia, claro, ser um homem que anda pelo interior do Estado. Mas esse contato mais próximo da pessoa que mora na zona rural, a função de vereador proporciona. Proporciona. Na verdade, o vereador é quem está muito próximo. Mas esse cargo de vereador me aproximou de todos os vereadores do Estado, praticamente. Nós temos amigos em todo o Estado e eu sei o que eles sentem lá, o que eles passam. Porque é o que está na frente ali. Todos os problemas primeiro vão para o vereador. E dificilmente chegam no deputado, no federal, impossível. Então, eu pude ter essa experiência e ter essa certeza de que os vereadores fazem muito. E que a população está lá no município. Então, é lá que estão os problemas. Então, isso foi um ganho para o meu aprendizado muito grande. Agora, muita gente apostava que você ia disputar o governo do Estado em 2018. Por que não o governo e o Senado, na verdade? Por que vai ser o Senado em vez do governo? Na verdade, é uma decisão, inclusive o PTB Nacional, a executiva, decidiu que nós temos vagas asseguradas já para 2018 para o Senado. Então, é importante dizer que eu já disputei três majoritárias. E que nós precisamos, nesse momento, dar esse passo menor. Não é recuar. É dar um passo menor. Para que nós possamos ter a musculatura necessária para disputar um governo. Todo mundo sabe que se for disputar um governo hoje, sem mandato, sem... Eu sei o que precisa para disputar uma eleição majoritária. Então, a gente preferiu dar esse passo menor para que nós pudéssemos... Eu abri mão há quatro anos atrás, há três anos e meio atrás, para que o Davi pudesse ser o candidato. Eu disputei o governo e ele foi na minha chapa. Lá atrás, eu fui para o governo, foi o Randolph na nossa chapa. Então, agora nós observamos que está muito favorável também para o Senado. Então, é uma oportunidade de disputar com os que estão aí. E é mais um nome e eu torço para que tenham muitos nomes, para que a população possa escolher. Vamos esclarecer uma coisa. Você não está mais no grupo que tem Randolph, Rodrigues e Davi Alcolumbre. Não está mais. Não, porque não tem espaço para disputar o Senado. Lá já tem dois candidatos ao Senado, que é o promotor Moisés e o senador Randolph. Então, eles assumiram o compromisso com o senador, para o Senado, com o promotor Moisés. Então, eu me retirei da disputa. Não adianta ficar lá disputando e tudo. E eu, acostumado como eu sou, sempre a disputar sozinho, junto lá com o PTB, nós vamos buscar outros caminhos. Então, já temos hoje uma aliança política com o PDT, que deverá se tornar uma aliança eleitoral. Se, assim, a executiva do meu partido e a do PDT também decidirem. Isso significa que o PTB está no governo ou não ainda? Por enquanto, é só uma promessa de uma aliança futura? Sim, uma promessa de uma aliança. E estamos conversando, avançando, para que possa se discutir isso lá na frente. Se, Lucas, então, a gente viu no ano passado a implementação da Zona Franca Verde, a instalação dela e tal. E algumas empresas já surgindo, que são empresas daqui do Amapá também. E uma empresa de ração, na fábrica de ração que está vindo de São Paulo. E você é profundamente, sempre foi ligado a esse setor econômico. A gente acompanha essas relações que você tem com o empresariado e tal. Na tua opinião, o que está faltando para que a Zona Franca Verde realmente pegue de vez? Que a gente comece a ver emprego sendo gerado, trabalho sendo gerado? Na verdade, Célio, o capital não tem pátria. Ele só está onde está dando lucro. Então, as empresas hoje, os investimentos no Brasil, eles estão observando. Se bem que o Amapá tem um potencial grandioso por causa da sua localização geográfica privilegiada. Mas você vê hoje que há muitos conflitos até entre as instituições. Por exemplo, o IMAP dá uma licença para plantar a soja. Aí vem o IBAMA e multa. Então, esses problemas institucionais têm que ser resolvidos. O Amapá não pode ser... O amapaense não pode mais hoje ficar contemplando a beleza cênica que nós temos, enquanto todos os estados devastaram tudo. E nós temos que consumir o que eles produzem a partir lá do seu, da sua área degradada, pode-se dizer assim. Você vê aí os outros países, os Estados Unidos, saem do acordo do clima e os americanos ficam cobrando que nós mantenhamos aqui a floresta em pé, tudo enquanto que eles se desenvolveram. Lá eles exterminaram até os índios. E nós não temos o melhor capítulo da Constituição de índios aqui. Temos as terras demarcadas, mas nós temos que ter um zoneamento agroeconômico e ecológico para saber o que nós precisamos fazer no Amapá. Nós precisamos produzir, precisamos gerar trabalho, gerar emprego. E isso é só atraindo investimento. Nós não podemos ter o nosso frango vindo lá de Chapecó, congelado para cá. Lá tem quem produz a ração, lá tem quem produz o pinto, tem quem produz o frango, tem quem engorde o frango, tem quem abate para vender para a gente. E nós ainda pagamos impostos lá. Você não concorda que em algumas áreas avançadas, por exemplo, como o agronegócio, com o plantio de soja, com a fisicultura... Sim, mas avançou, mas está todos multados. O Ibama multou os 40 maiores produtores de soja. Isso é conflito institucional, né? Conflito institucional que tem que ser resolvido. Nós temos, como eu falo, ter o zoneamento agroeconômico e ecológico. O Amapá é uma estufa a ser o aberto. E aqui nós podemos produzir, sim, a partir da ração, criar peixe, frango, porco, gado, tudo. Então, a cadeia produtiva da soja e do milho, lembrando que esses dois commodities, eles são o binômio de desenvolvimento de qualquer Estado. Então, a partir disso, de soja e milho, é que começa uma cadeia produtiva de trabalho. A economia funciona, o Estado passa a ter uma base sólida na agricultura. É o dinheiro que brota da terra, gerativo financeiro. Porque hoje nós consumimos tudo de fora, ou seja, nós importamos tudo e exportamos o dinheiro real, que era para circular no Amapá, por isso que não passa na mão de todo mundo, porque vai tudo embora. Então, nós temos que inverter essa cadeia produtiva, trazer para o Amapá essa cadeia produtiva para que as pessoas possam ter a oportunidade de trabalhar a partir da indústria da soja. Quantos produtos se faz quando se esmaga a soja? Da soja, da torta de soja. E isso vai acontecer. Por quê? Porque tudo que já aconteceu nos outros Estados vai acontecer no Amapá. Agora, tem que ter alguém que defenda o desenvolvimento. Se querem que nós preservemos, que venham para o Amapá, ajudem, que criam um fundo para ajudar o Amapá, porque nós somos o Estado mais preservado, mas também nós temos o povo mais pobre da Amazônia. O senhor acha que na crise econômica que o Amapá atravessou junto com o restante do Brasil, o governo do Estado, o governador Valdez, ele fez a lição de casa, ele conseguiu manter as coisas funcionando? Eu penso que você vê que há um equilíbrio. Não só manteve os salários, os salários estão parcelados, mas você vê que está avançando. As coisas estão acontecendo também. É o contrário do Rio de Janeiro, que está seis meses de salário atrasado, está lá, nem décimo terceiro pagaram. Então, tem muitas coisas que podem acontecer. E o Amapá, hoje, é a menina dos olhos dos investidores. Está se tentando fazer um novo porto aqui nas margens do Curiaú, vai ter um problema grande, mas é uma atividade econômica que vai gerar trabalho e gerar renda, porque senão nós vamos ficar com o nosso povo todo na pobreza, abaixo da linha da pobreza. Você vê aí a última pesquisa da Fijan que se tem conhecimento, quase 40, mais de 40% da população está abaixo da linha da pobreza, ou seja, ganha menos que meio salário mínimo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque as pessoas não têm oportunidade de nada. E aí gera violência, gera conflitos. E nós temos é que atrair investimentos para o Amapá para gerar o tão sonhado trabalho. Lucas Barreto, tem uma visão geral das coisas, conhecedor do Amapá como ninguém. Obrigado por esse bate-papo aqui com a gente no SNTV. Eu que agradeço, Sérgio. Eu que agradeço a honra. Feliz Natal a você e a todos os seus leitores. Para você também. Valeu, um abraço. Pessoal, até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto